Olá pessoal, eu sou a Maria Cecília Bicarato e esse é mais um vídeo do Por Dentro do Catavento aqui na Sessão da Vida. Hoje eu vou trazer um assunto super diferente e muito bacana que é sobre a bancada dos venenosos. Ah, eu gostaria de lembrar que nós já temos dois vídeos aqui na nossa playlist que falou sobre a origem da vida, então acessem lá, tá bom? Porque está muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre a bancada dos venenosos. Eu, particularmente, não tenho medo desses animais. E vocês, tem medo? Deixem aqui nos comentários se você tem medo, se você já teve medo e hoje não tem mais. Aqui, essa bancada serve para desmistificar, né? Tirar todo o medo, todo tipo de preconceito que as pessoas têm a respeito desses animais. E hoje eu vou contar com ajuda de um dos nossos monitores aqui da Sessão da Vida, que é o Rafael. Vem cá, Rafa! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou monitor aqui do Museu Catavento e eu vou ajudar vocês hoje nessa tarefa super interessante para desmistificar e ajudar a falar todas as curiosidades que nós temos aqui atrás da gente, da bancada dos venenosos. Para começar, eu vou falar para vocês que não é surpresa nenhuma em saber que os biólogos estudam todos os animais, né? Mas por onde será que a gente começa a estudá-los? Então, a gente já até fez um vídeo comentando sobre a taxonomia e todos esses nomes difíceis, mas o que é isso? Nada mais é do que nós, biólogos, organizamos esses animais em grupos para a gente conseguir melhor estudá-los. Então podem ser morfologicamente, então a sua estética serem parecidas, ou também geneticamente eles serem parecidos também. E aqui, nessa bancada, nós temos o que chamamos do filo artrópode. É um grande grupo e, realmente, ele é o maior do reino animal. Eu acho legal falar quando a gente lembra desse nome artrópode, eu faço uma brincadeira comigo mesmo, porque eles realmente se parecem com armadura, artrópode e armadura. Nossa, bem bacana, Rafa. O nome já é bem sugestivo, né? Sim. Sabe por quê? Nós, por exemplo, seres humanos, possuímos ossos internos, e é o que deixa a gente firme e de pé. Só que esses animais, eles não possuem ossos internamente, e sim eles contam com uma armadura externa para deixar eles firmes e conseguir viver essa vida, né? Tem um nome específico essa armadura? Então, pensa só. Esses animais, eles possuem um esqueleto externo, que é o que chamamos de exoesqueleto. Então, como o Rafa falou, nós temos o nosso esqueleto na parte interna do corpo. Já eles têm o esqueleto na parte externa. Vocês já pisaram na barata e já fez aquele crack? Então, é o exoesqueleto dela que está quebrando. Tadinha. Coitada, é isso mesmo. Bom, pessoal, agora, sem mais delongas, aqui atrás da gente está a nossa bancada dos venenosos. E nós vamos mostrar detalhadamente cada um. Bora lá? Ah, pessoal, antes da gente mostrar a bancada dos venenosos, eu gostaria de dizer que você, professor, você estudante de biologia, utilize esses vídeos para estudo. Você que é professor, mande os vídeos para os alunos para saber um pouco mais sobre esses animais, tá certo? Bom, então eu vou mostrar primeiramente como que é a estrutura da nossa bancada. Vocês podem ver que nós temos lupas que servem para enxergar cada detalhe desses animais. Essas lupas são totalmente flexíveis para poder ver cada detalhe realmente. E olha, Maria, uma coisa legal dessas lupas estarem aqui, que é uma das ferramentas que os biólogos usam para fazer o que eu falei ali atrás, a taxonomia. Então, quando a gente tem animais tão pequenos assim e queremos descobrir características ou como que eles são tão minuciosamente, a gente utiliza essas lupas de aumento que a gente realmente consegue ver todas as características desse animal, mesmo ele sendo bem pequenininho. bem, as características em detalhes, né? A armadeira, elas não têm cerdas tão evidentes quanto a caranguejeira, que já tem mais cerdas e que dá para a gente ver até mesmo em olho nu. Agora vem cá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês essa diferença. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, a questão das cerdas, que são como se fossem pelos. No caso da armadeira, ela não tem essas cerdas tão evidentes, ok? E agora, gente, para a gente ter realmente um padrão, olha só a diferença que temos com a quantidade de cerdas que temos em caranguejeiras. Então essas caranguejeiras, elas possuem cerdas tanto nas pernas, tanto nos cefalotórax, que chamamos essa parte aqui, e o abdômen. Então dá para ver bem no detalhe essa pequena diferença entre elas, tá? Então vale lembrar também que elas são de espécies diferentes, ok? E Rafa, além dessa diferença que nós vimos no detalhe das cerdas, tanto da armadeira quanto da caranguejeira, nós conseguimos ver que a armadeira não tem cerdas tão nítidas quanto a da caranguejeira, eu gostaria de saber qual é a outra diferença que existe entre elas. Existe outra diferença, além de elas serem de espécies diferentes? Sim, existe uma diferença muito grande, na verdade, porque quando a gente fala de aranhas, as aranhas, elas são divididas realmente em dois grupos, dois grandes grupos, que é o que chamamos de aranheomorfas, que são aquelas aranhas que ficam geralmente em teias. Então todas as aranhas que nós vemos, aquelas paradas em teias, pode ter certeza que aquelas são do grupo de aranheomorfas. Mas também temos outro grupo, que é um nome bem difícil também, que é mygalomorfas, que são as aranhas que são as caranguejeiras, que geralmente são essas bem peludonas e bem que o pessoal tem mais medo, né? Mas elas nem sempre são desse tamanho e elas são as que possuem também um menor grau de periculosidade para os seres humanos. Como nós biólogos gostamos desses nomes estranhos, eu vou pedir para o editor escrever direitinho o nome de cada grupo para ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Então agora vamos falar um pouco sobre outro animal que nós temos aqui na nossa bancada e esse eu já ouvi falar que tem muitas patas. Exato, são o que a gente chamamos das lacraias ou centopeias, que é esse nome de sem pés, né? Mas olha só, esses animais, eles têm muitas características muito interessantes e eles também são venenosos, vocês sabiam disso? E o legal é que em cada segmento deles, que é em cada quadradinho que a gente já vai mostrar para vocês, possuem duas pernas. E esses segmentos podem variar de 15 a 180. Então faz uma conta comigo, cada segmento tem duas pernas, 180, temos até 360 pernas, gente. Meu Deus! É muito grande! E a maior que nós temos, elas residem aqui na Mata Amazônica, que é uma espécie que ela pode chegar até 30 centímetros de tamanho. Tamanho de uma régua escolar! Exato! Meu Deus! Vamos conhecer um pouco mais no detalhe? Chega aí! Legal, então pessoal, agora que vocês estão olhando esse animal de perto, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas características. Olha só aqueles segmentos que eu falei para vocês, dá para ver aqui ó, todo segmentadinho e cada segmento desse tem uma perninha saindo para um lado e outra para o outro. Conseguimos perceber aqui também, olha só a semelhança que elas têm tanto na ponta da cauda, tanto na ponta da cabeça. E elas têm essas antenas, né gente? E aqui elas tentam imitar isso também. Para quando o predador vê e tentar comer a cabeça, às vezes eles podem se confundir com o rabo e ela não sai ferida com isso, né? Ela acaba saindo viva disso. Então é aqui que realmente elas possuem a glândula de veneno, então quando elas mordem com formato de pinça assim ó, elas realmente acabam passando veneno. E ó, que legal pessoal, eu vou colocar minha mão perto para vocês terem uma noção também de tamanho que é esse animal. que nós temos esse exemplar aqui. E o Rafa falou da pinça que ela tem aqui na frente, que é onde está o veneno, nós chamamos essa pinça de forcítulas, né Rafa? Exatamente. Bem legal, né? Pessoal, eu vou pegar aqui da nossa bancada para mostrar para vocês que aqui no catavento vocês podem pegar na mão, ver o animal de pertinho, também como uma forma de perder o medo, tá? No caso, aqui vai ficar preso na bancada, tá? Mas aí vocês podem manipular à vontade o animal e enxergar cada detalhe dele bem de pertinho. Perder o medo, o preconceito, né? Porque ainda mais nós temos essas lupas aqui, então toda característica que você quiser observar, você pode utilizar a lupa para realmente chegar mais perto. E não precisa chegar com ele perto do rosto e sim aqui utilizando a lupa que nós temos aqui. Olha só que legal, pessoal, ver esses animais tão de perto, mas infelizmente em tempos de pandemia essa instalação está fechada justamente por essa questão de poder pegar, né? Então, assim que tudo isso passar, essa sessão novamente vai estar disponível para vocês conhecerem bem de perto a nossa bancada dos venenosos. Esse daqui, esse é muito bom. Então, nós chegamos no último animal aqui da bancada dos venenosos. Esse é super famoso, o escorpião. É verdade. O escorpião, gente, ele se destaca muito entre esses animais venenosos porque ele acaba se adaptando muito bem no ambiente das cidades. E tem uma curiosidade nesses animais que eles guardam que é fenomenal, que é uma coisa que é bem específica deles, mas olha só, as fêmeas dessa espécie, elas não precisam de um macho para produzir novos filhotes, para gerar novos filhotes. E olha só, isso é um nome bem legal, que chama-se partenogênese. E o que acontece? As fêmeas dessa espécie conseguem realmente produzir novos filhotes sem precisar de um esperma do macho. E isso acaba realmente aumentando muito a população desses animais, porque se a gente não tem nas cidades grandes predadores que consigam controlar a população deles, eles acabam se reproduzindo muito rápido. Então, aumenta realmente muito rápido a infestação desses animais. E nessa questão, né, Rafa, deles se reproduzirem muito rápido, da fêmea conseguir colocar ovos sem ter a necessidade de um macho, como você falou, acaba aumentando a população, né? E como eles se adaptaram muito bem em ambientes urbanos, acaba se tornando um problema de saúde pública, né? Sim, infelizmente sim. E ainda mais quando a gente fala de um animal tão venenoso assim. Eu estou segurando aqui, pessoal, uma espécie chamada de Titio serrulatus, que é o escorpião amarelo. E, pessoal, essa espécie aqui, ela é muito realmente característica. Tanto por ela ser bem amarelada, então essa parte aqui do telso, que é onde pica realmente, ela é amarelada. E uma dica para vocês identificarem ela é que as pinças, elas são bem pequenas. E isso pode até servir como meio de regra. Quando a pinça é pequena, pode ter medo que o veneno é forte. Então, como eles se adaptaram muito bem com ambientes eutropizados, então realmente eles acabam sendo mais próximos de nós. Bom, como o Rafa falou, então aqui de perto nós conseguimos ver um pouco as pinças, né? Que nós chamamos de pé de palpos, então essas pinças bem pequenininhas. Aqui nós vemos todo o cefalotórax, que nós chamamos, que é o corpinho, né? E aqui na ponta da cauda dele, que nós chamamos de telso, é onde está a glândula de veneno e é onde ele vai injetar esse veneno, né? Então é toda uma articulação que vai fazer esse processo, tá bom? E vale lembrar que alguns grupos acabam sendo mais vulneráveis à toxina do veneno. Mas também o Instituto Butantan, ele produz o soro que nós chamamos de anti-escorpiônico, né? Então caso a pessoa sofra uma picada desse animal, tem esse tratamento que pode ajudar nesses casos. Mas é legal falar que é importante você ir bem rápido, viu? Eles têm sim esse soro e vai te salvar, mas é melhor você ir bem rapidinho. E caso tiver um escorpião na sua casa, tome muito cuidado, ligue para os bombeiros para ter a retirada do animal dali. Não mexa, deixe ele quietinho lá até a chegada de pessoas que tenham conhecimento para mexer com o animal. Porque não precisa ter medo, pessoal. Eles não são rápidos, eles não vão te atacar. Se você deixar eles quietos, eles vão ficarem ali quietinhos, tá bom? Bom, é muito assunto para falar, não vai caber em um só vídeo. No próximo vídeo nós também vamos continuar falando sobre painéis de venenosos que nós temos aqui no nosso museu, na Sessão da Vida. Mais especificamente nós vamos falar do veneno ao remédio. O quanto o veneno desses animais contribui também para a parte da farmácia, a parte dos medicamentos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E olha pessoal, fica ligado que ainda vai sair muita novidade legal. E se vocês gostarem das curiosidades que a gente falou aqui, em específico das aranhas, eu já fiz um vídeo aqui no museu falando sobre elas. E vocês podem encontrar no Instagram que está aqui embaixo, que chama Bio Evoluindo, tá bom? E lá é um Instagram pessoal que eu acabo postando algumas fotos e umas curiosidades de alguns bichinhos também. Então espero que vocês tenham gostado, compartilhem, comentem, fala quais os animais vocês mais gostaram aqui embaixo. E continua seguindo o museu nas redes sociais. Os que tem medo também, né? Exato! É isso aí, gente! Até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!